Olá gente linda, tudo bem com vocês? Espero que assim para quem é novo no canal, está chegando agora, seja muito bem-vindo para quem não sabe, esse é um canal de resenha, críticas e opiniões, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre Alan dos Pios, Jean Dantas e Ana Cristina Alves, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, deixa seu like e comenta, tá bom? Gente, olha só, essa semana eu dei umas vartinhas lá para o lado de Serrinha da Prata, então ontem foi o dia do que? Das crianças, não é verdade? Dia das crianças, vi lá o Jean, mais a sua linda esposa, fizeram lá uma sorvetada para as crianças, né? E no final do vídeo eles agradeceram, né? As pessoas que, como é que eles falam? Colaboradores, porque é sempre assim, quando se trata de doação é colaboradores, né? Agradeceram os colaboradores, né? Por terem ajudado a Alina sorvetada e comprado alguns brinquedos para as crianças, né? É! E ali a Alina deixou bem claro, né? Que se não fossem os colaboradores, né? Não dava para fazer o que eles fizeram. Fizeram! Legal! Pelo menos, né? Os colaboradores colaboraram, foi dois ou três baldes de sorvete, eu acho que foi três baldes de sorvete, né? E alguns brinquedinhos ali, baratinhos até, né? Se vocês me perguntarem se o Jean embolsou um pouquinho das doações, aí eu já não sei dizer para vocês, né, meu povo? A única coisa que eu sei dizer é que se tratando de família adulta, já o povo é esperto, né? Mas, foi uma boa atitude aí do Jean, né? Foi uma ótima atitude aí, né? De se disponibilizar a fazer algumas crianças felizes ali por alguns momentos, ainda que fosse com sorvete, não é verdade? Então, a Ana Cristina, Ana Cristina Alves, né? Ana Cristina também, por sua vez, né? Como uma boa professora, né? Eu não sei... Bom, ela é professora, agora eu não sei se ela é diretora ou alguma coisa lá na escola. O importante é que ela trabalhe o quê? Na área da educação. Então, a Ana Cristina também ganhou, né? Como que fala? Doações, né? Dos seus inscritos, né? Ganhou doações, mostrou a nota fiscal do que é que ela comprou direitinho, entregou os presentes, né? Que foi lhe pedido pra entrega, ela foi lá, entregou bonitinho, mostrou a nota fiscal, fez brincadeira na praça, né? Como uma boa educadora com as crianças, brincou, foi divertido o dia das crianças ali de Ana Cristina, né? Muito divertido. Agora, qual é a diferença de Ana Cristina pro Jean? A Ana Cristina mostrou, né? O que que ela comprou e quanto custou. Ou seja, prestou contas. O Jean, hum, hum, né? Não foi claro lá com as suas doações. Agradeceu, tava muito alegre, a mulher dele muito mais feliz e alegre do que ele, né? Com o trabalho que eles fizeram ali, mas infelizmente, infelizmente, nessa parte aí de clareza, prestar contas, passou batido. Normal de família Dantas, né? Pois é. E aí, eu me lembrei de quem, gente? Do Alan, né? O Alan, que é o, digamos que é o, como é que ele fala que ele é ali, gente? Não é o cabeça, é como se ele fosse o comandante, né? É, ele ama essa posição. Mas é como se fosse isso, ele fala o nome lá e eu esqueci. A pessoa que comanda tudo e todo mundo, né? Então, o Alan, que vive dizendo, fazei o bem sem olhar a quem, é ajudando o que se recebe, é... Sabe aquelas ladainhas? Pois é. Que vive pedindo pix, que seja pra uma coisa, que seja pra outra, né? Que seja pra armar o pende de Francisco, que até hoje nunca terminou. Que seja pra bitoneira, que seja pra muros... É, nas coisas de Alan. Alan, ela passou o dia das crianças batido, não fez nada, né? Um ser que quer ser, assim, colocado no altar, ser idolatrado, salve, salve. É, santo Alan, de Serrinha da Prata, né? Não fez nada para as crianças, nada, né? Será que é porque ele não tem filho? Então, ele não sentiu vontade? Ou ele não sentiu necessidade? Ou ele achou, assim, que fosse insignificante, né? Fazer algo para as crianças, não é verdade? Bom, para uma pessoa que já fez vídeo aí, né? É, aquele negócio fazendo sombra com o chapéu dos outros. Nunca prestou contas de nada, nunca foi claro, né? Com a sua, digamos, obra social, não é verdade? É, não ofereceu absolutamente nada para as crianças. E olha que ele é titio, né? Ele tem vários sobrinhos, né? Tem até uma sobrinha lá que ele renega, mas o restante da família é... Tem uma sobrinha lá com menos de um ano de idade que é renegada pela família Dantas. Hum, hum. Ai, gente, é cabuloso, né? É, para uma pessoa que gosta de bater no peito e dizer que... É, o melhor é ajudar sem receber nada em troca. Chega a ser irônico, não é verdade? Pois é, meu povo, é isso daí. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.